Olá, esse é o skin duplo, também conhecido como elíptico. Essa máquina tem a função de trabalhar a flexibilidade dos membros superiores e inferiores e fortalecer ao mesmo tempo e também vai estar trabalhando a parte cardíaca. Contraia o abdômen, respiração, um, dois. Não podemos usar essa máquina aqui dessa maneira. Balançar demais, você pode estar machucando a sua coluna, certo? E dando contração nos seus joelhos. Tchau, tchau.